Eu fiquei fascinado a primeira vez que alguém me apresentou os princípios de redes complexas. Eu tive a impressão de que eu estava entrando numa espécie de universo paralelo. Meu nome é André e esse vídeo vai introduzir alguns conceitos básicos sobre redes complexas e sobre a ciência de redes. Ele faz parte de um curso que está em cima de escrito, que é de ciência de dados e suas aplicações em cenários de pandemia. Mas a apresentação vai ser em termos genéricos. E esse curso eu estou dando em conjunto com o Celso, a Paula e o Ricardo. Então, a gente vai falar um pouquinho, começar um pouquinho explorando o cenário do que a gente chama de redes. E vamos falar um pouquinho sobre complexidade e emergência. Então, vamos começar pensando sobre o cérebro humano. Ele tem aproximadamente 85 bilhões de neurônios com 10 mil sinapses cada um. O que dá mais ou menos um quadrilhão de conexões. E aí, vem a pergunta, de onde vem essa complexidade? Porque esses neurônios, eles são interconectados de forma não trivial, não é? Será que ela vem dos genes? Se a gente tentar fazer um estudo de números, a gente vai ver que a gente tem 23.299 genes, cujo conjunto de informações dariam em dois CDs, mais ou menos. Então, a gente continua a pergunta de onde vem a complexidade, porque a gente está comparando um quadrilhão de conexões não triviais com 23.299 genes. Ou, se a gente quisesse pensar em conteúdos, todas as coisas que a humanidade, que um cérebro consegue produzir e pensar, com dois CDs. É claro que não está resumido aí. E a gente consegue pensar nesse fenômeno a partir do que a gente chama de emergência. E isso é muito importante nesse curso. O que vem a ser a ideia de emergência ou comportamento emergente? A gente chama de um comportamento como sendo emergente quando a gente tem um comportamento mais complexo que emerge da interação de coisas mais simples. e muitas vezes seguindo regras simples. Então, existe esse emerge. E o interessante é que como ele emerge dessa interação, você não consegue reduzir esse comportamento a uma das partes. Ou seja, se você pegar uma das partes e estudar sozinha, você não vai conseguir entender o comportamento. E a gente vê isso em vários fenômenos da natureza. Por exemplo, você vê aqueles pássaros andando em bandos ou peixes, ou você vê o próprio cérebro que a gente está falando aqui, a consciência, os flocos de neve, e você se pergunta, como essa complexidade se faz? Então, ela emerge justamente dessas coisas mais simples. Por exemplo, houve estudos sobre como os pássaros conseguem ter esse comportamento complexo, seguindo regras simples de deslocamento, e assim por diante. Então, em resumo, o que a gente vai tratar aqui nesse curso, é justamente como é que um conjunto simples de princípios, de partes, consegue interagir para formar sistemas complexos. E a gente vai trabalhar isso sob a perspectiva das redes. Então, se a gente quer trabalhar sobre a perspectiva das redes, a gente vai começar, nosso primeiro passo, é pensar em como nós podemos modelar isso como grafos. E o que que vem a ser esses grafos? Então, a gente quer, eu quero citar aqui um exemplo de um trabalho clássico, que são as pontes de Konigsberg. Então, aqui você está vendo essa ilha que tem aqui no meio, e que tem pontes que se interligam a ela, e que interligam esses outros blocos. Então, se a gente fosse olhar de uma forma simplificada, é como se eu tivesse essas três massas de terras aqui, mais essa ilha no meio, e tivesse esse conjunto de pontes ligando elas. E naquela época, surgiu então o seguinte desafio. Como é que eu conseguiria atravessar essas pontes, sendo que eu não poderia atravessar a mesma ponte duas vezes? Então, eu quero passar por todas elas, uma vez, sem passar duas vezes pela mesma ponte. E esse era um desafio que se pôs ali, 1700, por ali, e aí o Euler provou que esse problema não tem solução. Mas como é que ele fez isso? Ele saiu andando, atravessando as pontes? Não. Ele começou a pensar nesse problema, como um problema de um modelo matemático de grafos. O que que ele fez? Então, vocês imaginam que o primeiro passo seria pensar que não importa muito toda essa geografia, as casas, etc. Eu posso imaginar quatro entidades, que são essas massas de terra, e as pontes que ligam elas como se fossem conexões entre essas entidades. Então, eu poderia modelar isso com um modelo matemático de graça, onde cada porção de terra é um nó, e cada ponte que liga essa porção de terra é uma aresta. Então, isso virou um problema de grafo, que seria, como é que eu consigo passear por esse grafo, atravessando uma vez cada aresta, e não mais do que uma, e eu tenho que passar por todas. É possível fazer isso? Ele provou que não. Tá certo? Não é possível fazer isso. E por que não é possível? Porque, se você pensar intuitivamente, quando um nó não é o de início, nem é o de final, não é? Você teria que ter um número par de arestas. Por quê? Porque cada vez que você... Se ele não é o início nem o final, cada vez que você entra no nó, uma vez, você tem que sair de novo, não é? Então, você teria que ter um número par, não é? Então, todos os nós, exceto o do início e do final, tem que ter um número par de arestas, o que não acontece aqui. Então, esse problema não tem solução. Isso aqui para mostrar para vocês um movimento importante, que a gente vai destacar aqui, que é esse deslocamento, de pegar um fenômeno que está acontecendo, e pensar esse fenômeno como um grafo. E isso aconteceu em outros contextos. No caso das pontes, era um contexto físico. Mas a gente pode pensar, por exemplo, relações sociais ou afetivas. Então, Jacob Moreno foi o primeiro cara que plotou isso, não é? Como um grafo, que ele chamou de sociograma. Então, nesse grafo aqui, que ele fez o estudo das emoções, vocês estão vendo, cada nó desse é uma pessoa. e existe uma relação entre elas. Tanto que você está vendo lá no canto duas pessoas que estão isoladas, que foram o foco desse estudo. Então, essa é uma forma de representar um fenômeno que não é físico, são relações na forma de um grafo. Então, você vê que começou a existir esse movimento. Você está vendo aqui Mark Lombardi, que começou a fazer a análise de relações entre entidades, pessoas, está certo? para fazer um mapeamento de fiascos financeiros globais. E, para isso, ele mapeou como essas entidades e essas pessoas se relacionavam, está certo? Do ponto de vista financeiro, político, baseado em dados que ele coletava de fontes públicas. Está certo? Esse estudo do Lombardi, ele trouxe uma percepção interessante que quando você expressa as relações na forma de um grafo, você também explicita e você traz insights, você traz percepções sobre associações de coisas. Tanto que tem essa citação interessante aqui que mostra que o pessoal do departamento de Homeland Security, eles foram para uma exposição e viram esse grafo e eles disseram a gente já conhecia essas associações, só que na hora que ele pôs tudo isso na forma de um único grafo interligado, a gente começou a conseguir dar uma certa lógica, uma certa percepção sobre um conjunto de informações disparatadas ou fragmentadas. E isso é um movimento bem interessante. Aqui está a citação inteira. E a gente pode representar várias coisas na forma de redes. Eu não vou ser exaustivo aqui, eu acho que a gente vai ter mais vídeos para frente que eu vou poder mostrar mais exemplos. Mas, por exemplo, a gente pode expressar as relações entre seres vivos, como cadeias alimentares. Esse vídeo aqui em cima vale a pena assistir como lobos modificam rios. Ele mostra um estudo feito nesse Yellowstone National Park em que lobos que já tinham sido extintos lá foram reintroduzidos e eles saíram fazendo uma... geraram uma cadeia de modificações. Eles começaram a caçar os alces, que passaram a comer menos a vegetação na margem dos rios, que isso fez com que a vegetação crescesse mais, diminuísse a erosão, e aí tivesse mais água, castores, que construíram barragens, e aí passou a ter mais peixes, e aí aves que caçam peixes começaram a caçar na região, e aí foi tendo uma sequência até que a própria geografia, até a própria forma do rio se modificou. Então, esse vídeo vale muito a pena assistir para você ver como existe realmente, como todos nós estamos numa rede interligada de coisas, e como muitas vezes mapear e estudar essas redes pode ser importante. A gente também pode fazer redes, por exemplo, aqui estão redes de personagens de um livro, Le Miserable, que apareceram em conjunto, quantas vezes eles apareceram, a gente foi fazendo conexões, e depois, a partir daí, a gente começou a usar um tipo de métrica que a gente vai estudar depois, que está aqui em cores, e no tamanho dos nós, sobre a importância, o que a gente chama de centralidade dos personagens, e como eles se agruparam em contextos, e assim por diante. Bom, então, a ideia de mapear as coisas em rede, ela foi evoluindo ao longo do tempo, você tem essa Movie Actor Network, que são atores que encenaram no mesmo filme, e aí você vai construindo uma rede dessas co-encenações, a web, a conexão dos neurônios da C. elegans, redes de citações, redes metabólicas, redes de interação entre proteínas, e como é que isso é mapeado? A gente falou, então, que a gente usa o modelo dos grafos, e o que é? Vamos relembrar apenas que modelo é esse em que a gente está mapeando as coisas. Então, o grafo é um conjunto de nós interligados por um conjunto de arestas, está certo? E a gente pode representar esse grafo, então, a gente pode visualizar ele como sendo um conjunto, como sendo um par, grafo é um par que vai ter um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. E como eu represento esse conjunto de vértices e arestas, depende do tipo de grafo. Por exemplo, se eu tiver um grafo que seja não direcionado, como esse que você está vendo aí, o meu conjunto de nós está ali em cima, ABCD, e o meu conjunto de arestas vai ser um conjunto de conjuntos onde eu tenho a origem e o destino de cada aresta. não é? Então, AB, eu tenho uma aresta aqui ligando a AB. AC, não é? Então, eu vou ter cada conjunto aqui representa uma aresta. Esse grafo, ele pode ser direcionado no sentido de que, então, eu diferencio a origem do destino. Não necessariamente o grafo é direcionado. Se o grafo não for direcionado, para mim, só existe uma conexão, tanto faz a direção. Se ele for direcionado, eu quero diferenciar a origem do destino. E aí, nesse caso, o meu conjunto de arestas, eles vão ser pares ordenados, não é? Que aí eu coloco primeiro a origem, depois o destino. Então, se eu tenho uma aresta entre A e B, eu vou ter um par ordenado AB. Entre A e C, um par ordenado AC. Esse tipo de estrutura, ela pode ser representada computacionalmente, não é? Desse jeito que vocês estão vendo aí. Elas vão ser interessantes quando os meus grafos são esparsos e também eu uso bastante isso para fazer o armazenamento dos meus grafos em disco e recuperação e trabalhar com esses dados. Tá certo? Uma outra forma de representar grafos, tá certo? É eu usar uma matriz. Certo? A matriz, ela é interessante porque eu vou colocar os meus nós nas linhas e novamente eles nas colunas. E eu posso considerar que as linhas são as minhas origens e as colunas os meus destinos. Certo? Bom, se o grafo for não direcionado como esse que você está vendo aí, em cada par onde eu tenho uma aresta entre dois nós, por exemplo, A e B, eu vou colocar 1. Certo? Onde eu não tenho aresta, eu coloco 0. Certo? Como ele não é direcionado, eu vou colocar o 1 tanto no A, B quanto no B, A como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Tá certo? Se o grafo for direcionado, eu vou considerar então que a linha é a origem e a coluna é o destino, por exemplo. Então, em A, B eu vou colocar 1, mas em B, A eu não coloco 1 porque não tenho na direção oposta. Então, eu consigo representar como matriz também um grafo. Se o grafo não for esparso, então, aquela representação pode ser custosa e pode ser interessante eu representar como matriz. A matriz também ela é interessante para alguns tipos de processamento que eu vou fazer sobre o grafo. Bom, então, a ideia básica é eu tenho vários tipos de rede, algumas que eu mencionei aqui como as conexões de roteadores na internet, atores que estiveram no mesmo, que atuaram no mesmo filme, interações entre proteínas. Todas elas podem ser, são redes físicas ou abstratas e essas redes eu posso todas elas representar com o grafo. Então, aqui, essa figura mostra uma coisa interessante que é ele mostrou aqui três tipos de redes o mesmo grafo para dizer o seguinte, o grafo é uma representação cujo interesse é quem são os elementos e quais são as relações entre esses elementos. E a gente vai ver aqui que a gente vai dar muita ênfase a essa representação e o que ela significa, o que essas conexões significam. Então, eu vou começar a introduzir alguns aspectos de grafo que são importantes e a gente vai evoluindo nessa percepção de que grafo é esse e que tipo de informação ele pode trazer para a gente. Então, existe um conceito e eu vou introduzir alguns conceitos importantes aqui que a gente chama o grau de um nó. O que é o grau de um nó? O grau de um nó é quantas conexões aquele nó tem com outros nós. Então, o A, por exemplo, tem grau 3. Eu estou representando por esse K, ele tem grau 3 porque ele está conectado com 3 outros nós e assim por diante. Se o grafo for direcionado, eu posso ter o grau de entrada e o grau de saída. O grau de entrada vai ser quantas arestas chegam em mim e o grau de saída vai ser quantas arestas saem de mim. E é assim que funciona. Agora que a gente começou, a gente teve essa primeira base inicial dos conceitos, a gente vai começar a aprofundar na ideia de uma rede, como é que é essa rede, como é que ela se comporta. E a gente vai falar de tipos diferentes de redes, certo? Como está explicitado aí em cima, látices, redes aleatórias e redes complexas. Então, essa parte eu quero começar a trabalhar com vocês como uma ferramenta. Eu quero começar a exercitar que você vai fazer a análise junto comigo usando um tipo de ferramenta para carregar um grafo, visualizar e começar a trabalhar com ele. Tá certo? Duas ferramentas importantes eu quero destacar aqui. Essas ferramentas elas são principalmente para a gente fazer uma análise inicial, uma exploração, são o Gafi e o Citoscape. Eu já tenho alguns vídeos que eu falei sobre o Gafi, por isso eu escolhi nesse vídeo aqui dar ênfase sobre essa ferramenta que é mais nova chamada Citoscape que você pode baixar nesse site. Então, para trabalhar no Citoscape eu vou começar um problema que eu quero analisar aqui com vocês e esse problema depois a gente vai expandir para entender a rede. Eu espero que todos vocês se lembrem como é que funciona a ideia da proteína. As proteínas são as coisas básicas, são elementos básicos que são sintetizados a partir do nosso código genético e elas têm um, vamos chamar assim, um formato e esse formato e o conjunto de moléculas que estão nessa forma da proteína são fundamentais para definir como proteínas interagem, as proteínas interagem entre si. A gente pode imaginar essa interação como se fosse um encaixe entre elas. Essa interação pode significar uma porção de coisas, tá certo? Entender a interação entre proteínas proteínas significa desvendar o processo como certos mecanismos vão acontecer ou o mecanismo como certos processos vão acontecer. Por exemplo, a interação entre um vírus e uma célula num corpo humano ele pode ser entendido a partir da interação entre as proteínas do vírus e as proteínas da célula, e entender essa relação pode ser fundamental para, por exemplo, você trabalhar com medicamentos que vão bloquear essa interação. Então, no intuito de entender essas interações foi criada uma rede, então você imagina aí o fungo e eu estou apresentando aqui essa rede do fungo porque é um organismo mais simples e você imagina que ele tem 1870 proteínas e foi mapeada a interação conhecida entre essas proteínas na forma de uma rede como essa que você está vendo aí para fazer um estudo. A gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai carregar no Citoscape essa, uma rede de interação entre proteínas de um fungo, tá certo? Eu vou confessar para vocês que eu não tenho certeza que é exatamente a mesma rede do artigo, tá? É uma rede que você encontra aqui, eu vou entrar no software Citoscape, esse é o software, na verdade já está carregado aqui a rede, mas eu vou mostrar aqui a tela inicial dele, esse vídeo não tem a intenção de mostrar em detalhes todo o funcionamento do Citoscape, eu só quero mostrar algumas coisas básicas para você acompanhar comigo algumas análises. Então, o que eu vou fazer aqui no Citoscape? Aqui no canto esquerdo superior, eu tenho uma ferramenta de busca, não é? Ele acessa bases como a NDX, que permite que é o Network Search, que permite que você, esse NDX, ele é um repositório de dados na forma de redes, de grafos, que você pode usar para análise, tá certo? E o Citoscape, ele faz busca diretamente lá, então, se eu escrever EAST, PPI, que quer dizer Protein, Protein Interaction, e você clicar aqui, você vai ver que ele vai buscar o que ele encontra lá, e eu peguei essa primeira aqui, essa primeira, que na minha máquina já está carregada, né, ela é uma rede de interação entre proteínas, e como eu falei para vocês, eu confesso que eu não sei se é a mesma lá do estudo, mas ela tem as mesmas propriedades que eu preciso para analisar, tá certo? Como trata-se somente de um estudo didático, não é? Eu acho que essa rede é suficiente. Então, quando você carregar a rede, ela vai aparecer maior, você pode usar o scroll do mouse para dar zoom e zoom out, você vai ver essa rede, ela nesse momento está colorida, mas eu não vou analisar essa questão agora, eu vou fazer o seguinte, você aqui nos estilos, você consegue mudar o estilo de coloração, eu vou usar um estilo de uma outra rede que eu peguei aqui, tá certo? Só para deixar ela toda preta e branca nesse momento, porque para mim vai ser melhor. O que significa carregar uma rede? Eu vou clicar aqui também, olha, porque ele vai tornar a minha visualização mais leve e eu vou conseguir ver a rede aqui de uma forma mais interessante. Então, o que é essa rede? Eu vou mostrar só em linhas gerais, algumas coisas do Citoscape. Aqui embaixo, o Citoscape mostra para você os dados originais do grafo, tá certo? O que ele tem? Ele tem um NodeTable, o NodeTable é uma tabela dos nós do grafo, tá certo? Então, o que tem mapeado nos nós do grafo? Ele tem o ID da proteína e mais uma série de dados dessa proteína. Então, você imagina que cada proteína vai ser, então, um nó desse grafo, tá certo? Depois, você tem aqui a tabela de arestas. E o que você tem na tabela de arestas? Você tem as conexões entre as proteínas. Então, você tem a proteína de origem e a proteína de destino, tá certo? E você tem também outras métricas que depois eu vou comentar em vídeos mais para frente que ele calcula a partir disso aqui. Então, basicamente, você tem um arquivo que você tem um arquivo com os nós ou outro com as arestas, são duas tabelas, vamos chamar assim, não é? E aí, ele monta esse grafo que você está vendo aqui na tela, tá certo? Bom, por alguma razão, na minha tela ele não está atualizando em tempo real. Eu não sei se ele travou ou se ele deu algum problema aqui na minha tela, mas ele está com esse problema de atualização aqui, tá? Bom, talvez eu esteja pedindo demais da minha máquina, muita coisa aberta ao mesmo tempo, tá certo? Bom, deixa eu mudar de rede, vamos ver se ele, ao mudar de rede e voltar para aquela lá, se ele, ele remonta a minha tela, mas aparentemente não, ele está com algum problema. Bom, restabelecemos aqui o Citoscape, então está aqui o meu grafo de interação entre proteínas, e eu posso, usando o scroll do mouse, eu posso dar um zoom in e começar a ver a estrutura do grafo, né? E eu fiz isso justamente para olhar junto com vocês a estrutura desse grafo e me perguntar juntamente com vocês, será que essa organização, essa conexão entre as proteínas, ela me diz alguma coisa? vocês estão vendo que tem proteínas que são mais conectadas do que, tem grupos aqui, outras menos, será que eu consigo entender alguma coisa a partir disso? E é justamente isso que a gente vai se perguntar, a gente vai partir desse grafo e começar a se fazer a seguinte pergunta, que foi uma pergunta feita durante muitos anos e por muitos pesquisadores, será que essas conexões são aleatórias? ou seja, uma nova proteína sai e ela aleatoriamente consegue se conectar com uma outra proteína e na verdade o que eu estou vendo aqui é um conjunto de combinações de proteínas que foram surgindo aleatoriamente e foram se combinando com outras. A mesma pergunta se faz para redes sociais, se fez para conexões da internet, será que conexões da internet são aleatórias? É razoável pensar que cada nó da internet poderia escolher os lugares que ele ia fazer links, conexões que eu estou chamando links entre páginas de www para ser mais preciso. É razoável pensar que cada nó ia escolher com quem ele ia fazer links conforme o seu gosto e que portanto a topologia da internet seria aleatória, mas será que ela é? Então essa é a pergunta, será que essas redes elas são conectadas de forma aleatória? Então a gente vai começar a trabalhar com o seguinte dilema que foi um dilema que ocupou a mente dos pesquisadores durante muito tempo. Num extremo eu tenho o que eu estou chamando de Lattes que é uma configuração organizada para definida de coisas e do outro lado no outro extremo eu tenho o que a gente chama de uma rede aleatória e aí eles começaram a pensar como é que essa configuração como é que essa que configuração essa rede tem o que são os Lattes são redes que tem uma topologia regular certo? Então por ter essa topologia regular os nós tem um grau fixo por exemplo se você pegar essas cadeias por exemplo lá do grafeno você vai ver lá que tem hexágonos a gente vai ter uma topologia regular ali onde os carbonos são conectados com outros cinco carbonos ou mais não sei depende da configuração da rede e isso vai formar o que a gente chama de Lattes mas a nossa rede claramente não é um Lattes você consegue perceber que não há uma certa regularidade aí vem os grafos randômicos o Erdos que é um famoso matemático lá em torno da década de 60 estudou esses grafos e descobriu muitas propriedades interessantes nos grafos randômicos tá certo um grafo randômico é um grafo criado artificialmente pra estudar até pra pensar será que as nossas redes são randômicas pra ter um comparativo então basicamente você vai fazer o que você vai pegar um conjunto de nós tá certo e você vai estabelecer um algoritmo que vai usar uma probabilidade P pra decidir se entre dois nós ali que eu sorteei se eu vou ter uma conexão entre eles tá certo se eu decidi que eu tenho essa conexão eu faço a conexão entre esses nós se eu decidi que eu sorteio um número se esse número estiver acima de um por exemplo um linear ou eu faço um sorteio com uma probabilidade P se eu acertar ele vai ter aresta se não ele não tem aresta se eu não ganhar então a probabilidade vai determinar se eu consigo qual é a chance de eu conseguir ou não aquilo ali e aí eu vou construindo a minha rede com esses nós aleatórios sorteados tá e vou fazer uma rede randômica teoricamente essa rede ela poderia se aproximar de uma rede que é criada num comportamento complexo como muitos outros fenômenos que a gente vê no mundo né que quando tem um fenômeno complexo tal você se aproxima de um comportamento randômico tá certo então pra fazer esse exercício o que que eu fiz aqui eu vou usar esse software o Citoscape pra pegar esse conjunto de nós e criar esse algoritmo de construção de arestas aleatórias certo então vamos fazer isso aqui você vai fazer isso aqui comigo pra você ir aprendendo ferramental então tá aqui o meu grafo tá vendo vocês tão vendo aqui esse aqui é o meu grafo original e eu tenho um plugin que eu baixei aqui você consegue baixar esse plugin facilmente aqui em apps apps manager tá certo eu esqueci de baixar o plugin nessa máquina ele tava baixado na outra que é um plugin que gera gráficos randômicos tá certo e aí eu vou usar esse plugin tá para gerar um grafo randômico usando esses nós só que as conexões agora elas vão virar conexões randômicas tá aqui o plugin se chama network randomizer tá certo eu vou instalar o plugin network randomizer aqui dentro e a partir de agora eu tenho esse network randomizer aqui esse network randomizer ele permite eu pegar uma rede existente como essa aqui aproveitar os nós e randomizar as arestas e aí ele tem vários outros parâmetros que eu não vou entrar em detalhes aqui eu vou pedir só para ele randomizar a rede corrente tá certo aí na hora que eu fizer isso ele vai pegar esse meu grafo e vai randomizar certo então ele vai usar aquele algoritmo que ele vai usar uma probabilidade p né usando um sorteio de criar uma aresta entre nós então ele tira todas as arestas desse grafo original e agora vai gerar arestas aleatoriamente certo vamos ver como é que ficou esse grafo que ele gerou com a cara desse grafo é um segundo grafo diferente do primeiro será que esse segundo grafo ele se parece com o primeiro grafo tá certo é para a cara ficar parecida eu vou usar o mesmo estilo que eu usei no outro tá certo que é esse estilo aqui eu vou usar esse mesmo estilo e aí a gente pode dar uma olhada no jeitão dele e vocês vão perceber que ele é diferente tá certo ele parece muito mais interconectado de um jeito que você não consegue ver por exemplo o que a gente chama de clusters ou agregações de grupos né ah mas peraí deixa eu colocar nessa visualização mais leve aqui só pra vocês verem aqui pronto então vocês estão vendo que ele realmente se você comparar com o outro né ele tem uma uma estrutura uma forma diferente né e essa é a pergunta que eles se fizeram será que essas conexões elas são aleatórias ou elas seguem alguma lógica mas se elas seguem alguma lógica que lógica tá bom então a gente começou a comparar com o grafo randomizado né e ainda de uma forma apenas na forma de uma percepção a gente tem a impressão de que ele não é mas como eu provo que ele não é certo então meu grafo original visto mais de perto a gente consegue perceber que existem alguns agrupamentos aqui algumas coisas diferentes nesse aqui tá tudo muito misturado aqui nas conexões e eu quero entender o que que tá acontecendo aqui então nesses estudos a gente começou a os pesquisadores começaram a estudar coisas interessantes e esses estudos eles começaram muitas vezes não de estudar o grafo em si mas estudar redes do mundo real por exemplo redes sociais entre pessoas um estudo clássico é chamado seis graus de separação o que que ele partiu ele partiu de uma hipótese chamada small world né isso é a ideia é que qualquer pessoa está a seis passos ou seis conexões de distância de uma outra pessoa isso foi descrito essa ideia né dessa distância foi descrita por um escritor por uma escritora eu acho cara um escritor em 29 e testado experimentalmente em 67 certo por Stanley Milgram o que que o Milgram fez e esse estudo é interessante eu tenho aqui o artigo do Milgram que é muito interessante dar uma olhada e o que que você vê aqui no artigo do Milgram ele ele fez o seguinte teste ele queria testar dadas duas pessoas quanto seria a média de conexões que uma pessoa qualquer nos Estados Unidos poderia é teria aqui quantas conexões ela poderia fazer para chegar uma outra pessoa e para isso ele usou cartas então ele imaginou pessoas em estados diferentes dos Estados Unidos ele começou com uma pessoa quer dizer na verdade ele escolheu um conjunto de pessoas experimentais que ele mandou cartas né e essas pessoas que receberam elas recebiam uma carta dizendo assim você está participando do estudo né e a ideia básica é o seguinte ele escolheu duas pessoas destino em lugares diferentes dos Estados Unidos que essas pessoas de origem supostamente não conheciam e estavam bem longe delas e você tinha que escolher alguém da sua rede de contatos de pessoas que você conhece que você acha que é a pessoa mais provável que conheça aquela pessoa destino e você manda a carta para essa pessoa que você conhece falando a mesma coisa ah escolha alguém né então é imagina essa pessoa aqui né essa mulher aqui em Nebraska ela começou por exemplo aqui é um exemplo tá certo ela manda para uma segunda pessoa né com as mesmas instruções um amigo um conhecido né e aí fala assim olha eu preciso que você tente fazer essa carta chegar ao destino que vai mandar para uma terceira pessoa que vai mandar para uma e essa rede vai continuando tá certo até que vai continuando vai continuando até que ela vai chegar no destino que foi a pessoa que ele descreveu lá eu quero que você faça a carta chegar a essa pessoa é e nesse estudo ele escolheu dois destinos e basicamente o que que ele fez ele fez um estudo para saber o seguinte qual é o grau de separação né se a gente quiser dizer na média né qual é o típico grau de separação entre as pessoas esse aqui é um grafo um gráfico né onde ele mostra né na horizontal aqui a gente tem o grau de separação número de intermediários que a pessoa chegou e aqui quantas pessoas conseguiram fazer a carta chegar no destino com aquele número de nós e aí você está vendo ali que o seis é mais ou menos ali onde ele chegou nesse ponto um estudo posterior foi feito em 2012 com conexões no facebook e chegou a um número ali entre dependendo do que que você analisa se você analisa o facebook inteiro ou se você analisa um subgrupo do facebook chegou ali cinco próximo de seis ou de quatro a seis ali então chegou a resultados muito parecidos e aí entra aquela questão como é que uma rede tão complexa como as redes sociais com tantas pessoas com tantas conexões como é que você consegue com seis graus de separação chegar a qualquer outra pessoa dessa rede claro que a gente está falando dos Estados Unidos mas se a gente estivesse falando do mundo não seria muito mais e aí outros estudos vão mostrar que isso não acontece só nas redes sociais isso é observado em várias outras redes como por exemplo os neurônios do nosso cérebro o nosso cérebro tem como você lá em cima bilhões de neurônios quatro bilhões de conexões e só que para chegar de um neurônio para qualquer outro neurônio o número de conexões não é tão grande certo como é que isso é possível aí eles começaram a estudar essa questão então para você entender o estudo dessa questão você vai ter que entender comigo algumas métricas e aí eu vou ter que mostrar para vocês algumas equações mas eu quero que vocês se concentrem no conceito por trás primeiro é a distância entre nós para medir a distância entre dois nós no grafo a gente vai considerar o menor caminho sempre certo isso a gente vai chamar de distância por exemplo a distância entre um nó e j tá certo vai ser o menor caminho entre esses dois nós tá certo então o que que seria se eu quisesse calcular a distância média não é que eu preciso percorrer nesse grafo para chegar de qualquer nó a qualquer outro nó eu quero calcular uma média como é que eu calculo essa média bom eu vou pegar todos os pares de nós onde é diferente de j e vou calcular a distância entre eles né que é o menor caminho entre eles eu vou ter um somatório e aí eu vou dividir esse denominador aí é o número né de conexões de combinações entre esses esses nós que estão na minha rede tá certo isso vai me dar a média da distância ok a segunda medida importante que a gente vai considerar aqui nessa análise que eu vou fazer agora porque a gente vai querer analisar essas redes para tentar entender porque elas se comportam dessa maneira é a questão do clustering coefficient então a ideia é o seguinte vocês começaram a reparar que quando a gente olha uma rede ali você parece que as coisas estão ali agrupadas juntas né quando você olha uma rede randômica você parece que não vê essa observação então começou a se fazer uma espécie de estudo que é o quanto os nós estão agrupados entre eles certo e aí se criou nesse em um estudo se criou esse o que se chama o local clustering coefficient o que é o local clustering coefficient é dado um certo nó e aí você sempre calcula o local clustering coefficient tomando um nó como referência que é esse i que você está vendo aí tá certo e dados todos os nós que eu estou conectado então você está vendo aqui que eu estou conectado em quatro quatro os outros nós certo qual é a fração qual é qual é a proporção entre o número de conexões que esses nós que eu estou ligado tem entre eles e o número total de possíveis conexões então vamos pensar isso aqui o que acontece é o seguinte olha só é imagina que eu sou um um nó aqui tá certo qualquer um i certo esse nó aqui né e aí é o que eu quero fazer é o seguinte eu quero calcular não é é o número de conexões possíveis entre os meus vizinhos primeiro eu tenho que perguntar quantos vizinhos eu tenho isso é o meu grau concorda que é o que eu estou chamando de k quantos vizinhos eu tenho dado que eu tenho k i vizinhos essa equação aqui embaixo k i vezes k i menos 1 vai me dizer o total de conexões possíveis entre esses eu e os meus vizinhos vai me dizer total quantas conexões ao todo eu consigo fazer tá certo aí na parte de cima da equação eu vou colocar o número de conexões que eu tenho de fato certo e aí eu vou ter o clustering coeficiente que vai ser a razão entre o que eu tenho e o que eu poderia ter isso vai me dizer quanto eu estou explorando das minhas conexões locais em relação ao que eu tenho e aí você vai perceber aqui por exemplo eu tenho todas as conexões possíveis feitas eu tenho o clustering coeficiente de 1 que é o maior valor aqui é considerando os meus vizinhos né que é o ponto de partida né eu não tenho nenhuma das conexões feitas entre os meus vizinhos tá certo então o clustering coeficiente vai dar 0 tá certo eu quero chamar atenção aqui que aqui é o número de combinações que podem ser feitas entre os meus vizinhos porque esse aqui é o grau né que é o número de vizinhos que eu tenho tá certo então eu estou sempre considerando os meus vizinhos é porque as minhas conexões elas já são elas já são dadas como tidas porque eu só vou considerar que alguém é meu vizinho se a conexão existir então eu eu não estou considerando as minhas conexões eu vou considerar só as conexões entre os meus vizinhos aí aqui você está vendo que fora a minha própria conexão nenhum vizinho meu mais está conectado então eu vou considerar esse cluster coeficiente como zero aqui eu tenho a metade do caminho então é essa que é a medida a média existe a média do cluster coeficiente é a média desse cluster coeficiente local para cada nó então eu vou pegar cada nó eu vou calcular o cluster coeficiente de cada um e eu vou tirar a média isso é a média do cluster coeficiente aí isso consegue me dar uma percepção do quão clusterizados estão os meus vizinhos mas note que eu estou sempre olhando os meus vizinhos diretos existe uma outra medida que é chamada de medida global tá certo essa é uma medida que tenta analisar a rede de uma forma mais abrangente ela vai olhar quantos você imagina três nós tá certo quantos nós dessa tripla né de três nós né conectados estão os três conectados né fecham um triângulo que é a parte de cima né da equação né então imagina que eu tenho um conjunto de nós que fecham um triângulo tá certo é o que representa esse somatório dividido por é pelo número de é conexões feitas aos pares entre esses nós tá certo e o nominador eu multiplico por três porque aqui no denominador eu vou fazer três eu vou somar três vezes né cada par que eu encontrar isso vai me dar um coeficiente que é chamado de coeficiente de clustering global eu não vou entrar em detalhes aqui agora mas é só para mostrar que eu tenho duas medidas para analisar o grau de clusterização então aqui por exemplo se eu pegar esse grafo eu vou ver que eu tenho uma média de clustering coeficiente de 0 310 que é eu posso considerar razoável e o coeficiente de clustering global de 0 375 tá certo ok então é essa medida né você consegue ver essa medida como sendo é uma medida para calcular a clusterização aqui desse dessa rede tá certo aí para que que servem essas medidas vamos começar a olhar então aquelas duas redes que eu fiz com vocês a rede de proteínas de interação entre proteínas original e a randomizada eu consigo no no software aqui no Citoscape eu consigo calcular é ó esses coeficientes então eu posso pegar essa rede aqui por exemplo e aí você tem aqui você tem o Analyze Network né e ele vai é ele faz uma análise dessa rede e ele me mostra essa análise é em algum lugar aqui do lado eu pensava que ele mostrava por padrão deixa eu me lembrar ele mostra aqui do lado é essa análise da rede agora eu tenho que lembrar como é que eu ativo o painel é pra analisar deixa eu ver se eu pegar essa rede randomizada se eu der o Analyze Network ah aí ele mostra o painel aqui do lado pronto ele abre o painel aqui do lado então quando eu analisei essa rede ele vai me mostrar aqui o número de nós o número de arestas e ele vai me mostrar aqui olha é o que ele está chamando de cluster coefficient é o cluster coefficient médio né ele está dizendo que é 0.001 e ele está me falando que o characteristic path length que é aquela distância média que eu mostrei pra vocês é 5.351 tá certo então ele chegou é é isso aqui muda um pouquinho porque a rede é aleatória mas ele chegou mais ou menos nesse cluster coefficient que é muito baixo é praticamente não tem cluster e essa média de distância 5.346 tá certo é aqui eu botei local cluster coefficient mas é average cluster coefficient tá já se eu fizer a mesma análise para a outra rede né se eu fizer a análise pra essa outra rede é aqui ele ele não ativou a análise porque ele tem uma coluna aqui que é uma coluna é que já tem o grau né que é esse degree aqui e que ela é double eu vou excluir essa coluna e aí ele vai me deixar fazer as estatísticas porque ele causa um conflito com essa coluna aqui ele pergunta se eu quero trabalhar direcionado eu digo que não certo aí ele vai fazer a análise ele mostra aqui a análise dessa outra rede aqui então ele vai mostrar aqui que é o characteristic pathlang é 4.279 e o clustering da minha rede é 0.133 então o que que eu consigo observar aqui eu consigo observar que as distâncias apesar de ele ter distâncias menores nessa rede aqui tá a diferença não é tão não dá tão na vista mas o clustering dessa rede é muito maior do que o clustering dessa rede aqui tá certo então você percebe que e é natural pensar isso que a rede aleatória ela não não tem clusterizações você sai ligando todo mundo com todo mundo então você não tem uma uma condição natural de formar clusters já essa rede aqui ela tem e isso começou a chamar atenção dos pesquisadores o que que tem por trás disso então é essa pesquisa feita por Watts e Strogatz ele tenta associar a ideia da de uma certa randomização com o small world por quê? porque se você reparar aquela rede aleatória o tamanho do caminho médio não é tão grande tá certo? agora eu quero que você olhe comigo aqui se essa rede ela fosse regular o que ele está chamando aqui de regular seria um látex tá certo? como é que é essa rede regular? eu quero que você pense aqui comigo eu vou comutar aqui para o modo onde eu vou poder riscar aqui tá? e eu vou trabalhar com vocês nessa rede regular pensando o seguinte imagine que eu tenho a esquerda aqui tá? eu vou dividir o grupo da esquerda e o grupo da direita tá certo? cliquei na coisa errada imagina que eu tenho aqui a esquerda é deixa eu escolher aqui uma cor então eu vou dividir aqui no meio eu tenho dois gráficos então na esquerda você imagina que eu tenho os nós tá certo? e eu tenho para cada nó eu quero fazer conexões então eu quero fazer na forma de um látex que é uma conexão regular tá certo? então como é que eu vou fazer essa conexão regular? tá? eu vou fazer o seguinte eu vou conectar deixa eu fazer o seguinte aqui deixa eu desativar a internet senão eu vou ter mil mensagens chegando bom eu vou fazer eu vou conectar esse cara com esse cara então cada nó eu vou conectar com os dois vizinhos e eu vou conectar também com os que estão a dois de distância de luta e eu vou repetir isso para todos os nós tá certo? não, peraí aqui eu fiz errado eu vou conectar dois vizinhos e eu vou conectar dois de distância de luta é um exercício difícil esse aqui exige coordenação motora certo? então eu vou ter essa rede aí é um látice tá certo? o que você vai perceber nesse látice? eu vou replicar aqui só um pedaço dela agora o que você vai perceber nesse látice se você imaginar esses caras aqui é que se você olhar esse conjunto de nós aqui você vai ver que se você tomar é esses dois vão estar ligados né se você tomar esse cara aqui olha de cima como referencial tá? você vai perceber você vai perceber que ele e você quiser analisar o coeficiente de clusterização dos vizinhos e nesse estudo eles usaram justamente esse coeficiente local de clusterização a média dele né? se você analisar os vizinhos você vai ver que tem todas as conexões possíveis entre eles tá certo? exceto essa aqui então o coeficiente de clusterização desses caras ele é muito alto né? então eu tenho um alto coeficiente de clusterização ok? por outro lado se eu olhar a rede aleatória eu tenho um baixíssimo coeficiente de clusterização como a gente já viu lá naquele estudo que eu mostrei antes né? você liga aleatoriamente as coisas então você não forma esses agrupamentos esses clusters certo? então o que que eles fizeram nesse estudo? bom aí eles estudaram o segundo fenômeno esse é o fenômeno número um o segundo fenômeno é o dentista o segundo fenômeno é a distância tá? o que quer dizer com a distância? a distância é o seguinte eu quero que vocês imaginem então agora que eu quero percorrer não é? de um nó eu quero sair de um certo nó e quero chegar num outro nó eu vou usar agora uma outra cor pra fazer isso tá? mas pra isso eu vou dar um ok aqui e vou usar uma outra cor então eu quero sair de um certo nó e eu quero chegar num outro nó tá? então eu quero sair desse cara aqui e quero chegar nesse cara aqui o único caminho possível aqui é pulando pra cá e pulando pra cá concorda comigo? é o caminho mais curto na verdade tá? só que essa rede é bem pequena tá? se a rede começar a ficar muito grande eu só consigo pular de dois em dois concorda comigo? então eu meio que tenho que contornar a rede agora tenta pensar uma rede que tenha um milhão de nós quantas conexões eu teria que fazer pra chegar lá do outro lado então essas redes lábvias elas não são redes elas não conseguem ter esse fenômeno que a gente chama de small world né? por que não? porque não existe um fenômeno que eu vou chamar aqui de cortar caminho né? você não tem uma conexão que me permite como mostra essa ilustração sair de um nó e chegar num atalho de uma forma indireta lá no outro nó tá certo? você tem que sair percorrendo essa estrutura látice essa estrutura regular até você chegar lá do outro lado tá certo? então o que eles perceberam é o seguinte se você pegar essa estrutura regular sortear alguns desses nós e refizer a conexão né? rewire que eles chamam refizer a conexão pra um outro nó aleatório então eu vou desmontando esse látice né? ele vai percebendo que na medida que eu vou o P aqui é a probabilidade de eu mudar esse nó né? aquela mesma ideia da rede aleatória que eu tinha uma probabilidade de gerar uma conexão aqui eu tenho uma probabilidade de mudar esse nó certo? se a probabilidade de mudar o nó é zero ele sempre vai ele nunca vai mudar os nós tá certo? aqui se eu aumento a probabilidade de refazer a conexão tá certo? é ele então uma probabilidade de X ele muda ou não muda esse nó então ele vai percorrendo os nós e vai aplicando essa probabilidade pra tentar ver quais que ele vai fazer o rewire quanto maior a probabilidade mais bagunçada a rede fica concorda? se eu dou a probabilidade de 1 ele sempre vai fazer rewire ele vai virar uma rede aleatória porque é aquela ideia da rede aleatória né? você fixa uma probabilidade e aí você vai sorteando cada nó só que aqui a probabilidade não é de ter ou não ter a conexão como foi aquela rede que a gente viu lá em cima do end que é eu pego um par e eu tenho uma probabilidade de fazer ou não fazer a probabilidade de fazer a conexão aqui o que eu vou fazer é a probabilidade de acontecer o rewire e aí quando eu decidi que eu faço rewire eu vou sortear um destino pra fazer a reconexão se eu tiver 1 eu saio ressorteando todos os destinos e eu vou chegar a uma rede aleatória também por um outro caminho tudo bem? o que eles perceberam aqui nessa análise você tem então aqui ela perfeitamente regular ela aqui o que eles vão chamar de small world que é uma rede que é um pouco regular mas tem um grau de aleatoriedade no meio e a rede totalmente aleatória eles construíram um gráfico que é um gráfico que é uma análise interessante eles foram vendo que se você imaginar o L a média de distância em preto e o branco é o coeficiente de clusterização a média do coeficiente de clusterização se você analisar isso aí você vai ver o seguinte quanto mais eu me afasto e é importante dizer que a média de distância ela está normalizada então ela vai ser o valor de 0 a 1 quanto mais eu vou tornando o gráfico aleatório as distâncias vão diminuindo percebe aqui embaixo que as distâncias vão diminuindo chega um ponto aqui e isso é interessante no estudo chega um ponto aqui deixa eu mostrar aqui no gráfico que deixa eu comutar a tela aqui para a tela de anotações chega um ponto aqui que não faz tanta diferença mais eu mudar não faz tanta diferença mais eu mudar então se chegar nesse ponto aqui você já vê que desse ponto em diante aqui deixa eu colocar de vermelho aqui por aqui assim ele já ele suaviza então você vai tornando ela aleatória e as distâncias vão ficando pequenas por outro lado na medida que você vai tornando aleatório o coeficiente de clusterização vai diminuindo então se você chegar no completamente aleatório você tem um coeficiente de clusterização muito baixo quase zero e não é isso que se observa como eu vou mostrar nas redes que a gente vai chamar mais para frente de redes complexas ela se viu lá quando a gente olhou o proteínio proteínio interactual a gente tinha uma certa clusterização então você pode imaginar que essas redes que eles estão estudando que são as redes do mundo real eles dizem é alguma coisa que está aqui no meio está vendo que tem uma certa clusterização e tem um tamanho de caminho pequeno então esse estudo ele foi muito importante para você dar mais um passo de entender essas redes que se inspiram no mundo real e que a gente começa a chamar aqui de redes complexas bom agora vamos analisar outra métrica que vai ser importante aqui que a gente vai chamar de grau de distribuição o que é o grau de distribuição o grau de distribuição ele vem a ser qual eu quero que vocês imaginem o seguinte o grau de distribuição é o seguinte a distribuição do grau desculpa o que é a distribuição do grau então a gente já viu o que é o grau certo qual é o grau que tem cada nó por exemplo esse nó aqui tem grau 2 esse aqui tem grau 2 e assim por diante tá certo bom aqui cada nó tem grau 2 agora imagina que eu quero plotar isso num gráfico de forma normalizada então se eu quero plotar isso de forma normalizada eu posso imaginar isso aqui como uma distribuição de probabilidade onde eu tenho a probabilidade daquele nó estar naquele grau tá certo quando eu pego um grafo um gráfico eu quero fazer um gráfico de um quando eu quero fazer um gráfico de um gráfico que eu já tenho eu vou então pegar o grau de cada nó não é isso e dividir não desculpa eu vou pegar o grau daquele nó tá certo e vou dividir então desculpa eu vou pegar por exemplo o número de nós naquele grau por exemplo eu tenho x nós no grau 2 e vou dividir pelo total de nós né então isso vai me dar um número ali entre 0 e 1 e a soma de tudo vai dar 1 né porque se eu tô falando de probabilidade quando eu falo de probabilidade a soma de todas as probabilidades tem que dar 1 então isso é eu posso considerar uma distribuição de probabilidades eu tô imaginando aqui que esse aqui por exemplo eu só tenho 1 nó de grau 1 dividido por 4 nós vai dar 0 e 25 e assim por diante tá certo aqui todos os nós são de grau 2 então ele vai estar em 1 aqui isso é uma distribuição do grau isso vai ser importante para algumas análises que a gente vai fazer daqui pra frente porque eu posso me perguntar o seguinte como é a distribuição dos graus de um grafo randomizado como esse se eu tentasse plotar um gráfico como esse que eu mostrei pra vocês com a distribuição né como é que esse gráfico ficaria eu pergunto pra vocês como é que ele ficaria vocês podem imaginar né porque eu eu fiz sorteios aleatórios né de arestas pra colocar entre esses nós então como estaria essa distribuição eu acho que se vocês lembram um pouco da estatística vocês vão perceber né que essa distribuição né ela vai formar uma binomial aqui olha uma curva normal aqui vocês estão vendo né eu vou ter lá um conjunto de nós que vão estar concentrados ali num certo valor né vai ter um conjunto de nós concentrados num grau que vai ser o grau médio ali mais comum né grau médio não é o grau mais comum e depois eu vou ter uma distribuição ali de nós em torno desse valor então na verdade realmente os estudos né mostram que a distribuição de probabilidade de um ele tem uma uma os gráficos aleatórios né eles tem uma distribuição de graus que é previsível né então aqui eu tenho a probabilidade de eu gerar um nó né um número de nós e aí eu vou conseguir ter curvas binomiais né dessa distribuição então a tendência é o que eu quero que vocês entendam é o conceito por trás disso a tendência é que a maior parte dos nós vão ter ali valores muito próximos a uma média de graus e vou ter um conjunto pequeno que vai ter menos que isso um conjunto pequeno que vai diminuindo que vai ter mais do que isso e é isso tá certo se eu pegar uma rede real agora se eu voltar aquela rede real tá certo será que eu vou ter essa distribuição olha eu consigo olhar essas distribuições no sito escape tá certo eu consigo chegar aqui em cima ou aqui embaixo e dizer pra ele eu quero a distribuição do grau dos nós ele vai gerar um gráfico tá vendo então peraí antes de gerar esse vamos ver o do aleatório vamos mudar aqui pra rede aleatória tá certo e aí eu vou ver como é que é a distribuição eu vou clicar aqui à direita e ele vai mostrar a a distribuição aqui como vocês estão vendo tá agora se eu vier pra esse aqui e eu pedir pra ele gerar a distribuição dos graus você vai ver aqui que ele forma esse formato e essa foi a próxima descoberta sobre esse tipo de rede não é então a gente descobriu a scale free property são a propriedade de scale free que propriedade é essa a gente descobriu que em muitas dessas redes que são baseadas no mundo real tá certo a distribuição dos graus ela vai ser uma power law ou seja ela vai ter pouquíssimos nós ali no começo que tem graus muito altos muito altos tá certo e você vai descendo um logaritmo aqui um logaritmo para um conjunto de uma uma cauda enorme de nós uma quantidade muito grande de nós que tem graus cada vez menores então é o barabase né ele trabalhou em cima desse conceito né desenvolveu esse conceito das redes scale free tá certo e ele definiu essas redes scale free como redes que seguem uma distribuição de graus de uma power law tá certo então se a gente pegar a internet por exemplo a gente vai perceber que a internet ela é formada por esses conceitos que a gente vai explorar mais pra frente que se chamam hubs são nós que tem muitas conexões tá certo né associadas a eles né então você vai ter esses grupos de nós que tem são densamente conectados que podem estar conectados a outros que tem certos né graus também grandes então no final se você traçar a curva né você vai perceber essa power law essas curvas elas estão em logaritmo deixa eu mostrar como é que é então você pode analisar isso em eixos que são log log são logarítmicos né então o que significa que se eu protasse isso eu fizesse um gráfico logarítmico né eu trabalharia eu teria uma reta decrescente né isso aqui seria de uma curva aleatória né se a distribuição fosse aleatória e isso aqui é uma power law né que se você pensar bem né aqui você tem é é é na horizontal você vai ter o o grau né que vocês estão vendo que ele está crescendo né de 1 né que é 10 a 0 até 10 a 5 tá certo e aqui é é você vai ter o é percentual né quantos a probabilidade lá né que dos nós que estão dentro dessa desse grau né e aí você vai vendo que sendo isso logarítmico né que é de 10 a menos 10 até 10 a 0 que seria 1 que é o valor máximo você vai ter uma aproximadamente uma reta aqui ele está separando no caso da internet os nós de entrada e os nós de saída tá certo como isso acontece aí a gente começa a tentar entender mas por que a rede é assim porque ela se comporta dessa maneira é existem várias hipóteses tá certo mas na construção que o no modelo que o barabase construiu eu quero que vocês imaginem o seguinte problema imaginem que eu tenho uma pessoa aqui e essa é uma rede social tá certo esse é um zumbi esse é um zumbi novo aqui com quem é que esse zumbi vai fazer a primeira conexão ou a primeira relação essas pessoas estão relacionadas por essa rede aqui então eu posso pensar esse problema de duas maneiras diferentes né eu posso imaginar então eu quero fazer o que a gente vai chamar de uma predição de link qual é o próximo link mais provável que essa pessoa vai fazer se eu não considerar a rede se eu imaginar que essa rede como se ela não existisse eu vou considerar as características de cada uma dessas pessoas e vou tentar decidir então afinal com quem essa pessoa vai se conectar e é claro que isso é importante né não é que isso não seja importante mas uma coisa que influencia demais nessa escolha e se a gente considerasse que todos os outros as outras características são iguais vamos chamar assim tá certo existe uma possibilidade a gente analisar isso através da rede se eu quiser considerar através da rede eu vou imaginar que eu vou desconsiderar as pessoas eu vou imaginar nós aqui e eu posso analisar o seguinte quem nessa rede tá mais conectado tá certo então vai haver uma tendência a que esse nó se conecte ao nó que tá mais conectado então isso é um princípio que a gente chama do rich gets richer as pessoas ricas se tornam mais ricas então as pessoas que estão mais os nossos que estão mais estão mais conectados são os que tem mais chance de serem conectados certo então é o nas redes e aí o barabás ele chama atenção pra duas coisas na formação dessa rede primeiro que as redes aleatórias quando você constrói uma rede aleatória você parte de um conjunto fixo de nós e aleatoriamente vai definindo quem são as arestas o mundo real não funciona assim as redes do mundo real elas vão crescendo com o tempo tá certo e as conexões elas vão se formando através desse crescimento e esse comportamento das redes complexas ela pode ser explicada por essa estrutura de formação não é que aqueles que estavam lá no começo que por exemplo ganharam mais conexões podem ser né e se tornando então por exemplo se você imaginar a internet a internet começou de um único nó que foi onde ela nasceu e aí você foi adicionando novos nós atores que participam de filme a mesma coisa cada dia você tem novos atores que vão se prugando a essa rede citações o mesmo novos autores novas pesquisas proteínas novas proteínas surgem a partir de uma mutação de um gene que formou um novo gene lá que vai construir uma nova proteína e que vai se ligando nessa rede tá certo a segunda questão é que nas redes aleatórias a conexão é escolhida aleatoriamente nas redes reais existe o princípio que ele chamou de preferencial attachment e isso deu origem a um modelo que foi proposto por ele que é é uma uma um novo nó vai preferir se conectar ao nó que está mais conectado né é preferencialmente não é que ele sempre se conecta mas preferencialmente então o quão conectado tá o nó vai afetar a escolha daquele novo nó que tá entrando a partir desse modelo não é o Barabase conseguiu eu vou pular essa parte aqui existe o Barabase Albert Model né que foi esses dois que propuseram esse modelo que ela ele conseguiu construir um modelo que gera essas redes que são chamadas scale free que se aproximam dessas redes do mundo real que elas combinam esse crescimento contínuo e o comportamento de preferencial attachment essas redes tem umas características interessantes por exemplo uma rede complexa tá certo ela é altamente robusta para ataques aleatórios certo se você atacasse nós dessa rede por exemplo desligasse nós aleatórios da internet dificilmente você ia ter um problema porque como a maioria dos nós são muito pouco conectados é muito difícil você acertar um que tem importância mas ela é vulnerável a ataques planejados porque se eu estudo a rede eu sei onde o nó está e eu ataco aquele nó importante eu posso criar problemas para a rede isso a gente vai estudar mais para frente é importante nas análises que eu faço das redes então aí surge a ideia das redes complexas e da ciência de redes então a gente viu que as redes complexas essas são redes que tem características topológicas não triviais elas não são puramente regulares elas não são puramente randômicas elas tem essa propriedade de scale free e de small world não é? então as as redes complexas elas o entendimento que esse tipo de padrão esse tipo de estrutura ela se repete nas várias redes inclusive eu ia voltar para cá esqueci de voltar mas o Barabase mostra aqui você encontra isso na internet você olha isso na rede de colaborações entre atores na rede de coautoria entre físicos na rede de coautoria em neurociências e muitas outras redes modernas provaram que tem essas mesmas características na medida que você percebe isso você começa a pensar numa ciência de redes que começa a desenvolver uma generaliza a ideia de rede então uma rede é uma coisa genérica que pode ser uma rede de difusão de uma doença de coautoria de conexões na internet e uma vez que você generaliza a ideia de rede você vai fazer uma convergência de várias coisas primeiro uma convergência de três aspectos na minha visão na abstração do problema então você tem vários problemas que são abstraídos do mesmo jeito na abordagem para encarar esses problemas em medidas que você constrói sobre essas redes então por que uma convergência na abordagem porque você começa a ver problemas de diferentes domínios sob o mesmo paradigma de uma rede sob o mesmo paradigma de um gráfico em que muitas vezes eu ignoro exatamente eu transformo aquilo num problema de nós e vou fazer análise daquela rede e daí eu consigo criar abordagens como a predição de um link que nas diversas redes podem significar coisas diferentes numa rede pode ser uma recomendação na outra pode ser encontrar interações na outra pode ser uma questão de segurança difusão espalhamento de fusão que pode ser por exemplo estudado para epidemias de doenças para notícias robustez qual o comportamento de nós removidos e também eu posso ter uma convergência e a gente vai estudar no próximo vídeo de medidas então eu consigo começar a medir coisas como centralidade que é uma medida que a gente vai ver mais para frente que é uma certa importância daquele nó de acordo com a forma como ele se conecta com os outros influência modularidade como você constrói módulos ou comunidades dentro dessa rede esse coeficiente de clusterização então a gente começa a desenvolver formas de criar medidas nessa rede para analisar essa rede e essas medidas podem ser reaplicadas em diversos contextos tá certo então era isso que eu queria falar eu queria agradecer ao Celso e ao Felipe dos quais muitos slides dessa apresentação foram baseados ok aqui estão as referências e concluímos aqui obrigado obrigado